Bem-vindos no canal Vó da Notícia BR. Se você é novo por aqui, já quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então, pessoal, o ministro do STF, Gilmar Mendes, se junta com Rosa Weber para pedir explicação ao presidente Jair Bolsonaro. Então, depois da ministra do STF, Rosa Weber, aceitando reclamações dos estados em relação à redução do ICMS e ter dado 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro, a Câmara e o Senado prestassem informações, agora, desta vez, é o ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, que, diferente de Weber, deu o prazo de 5 dias para que o presidente Bolsonaro se manifeste. Lembrando que Gilmar Mendes já havia dado um prazo de 30 dias, mas, em sinal de urgência, diminuiu esse prazo. Diante das variáveis políticas fiscal-orçamentárias, o papel do STF, no contexto autocompositivo, é reconstruir pontes para devolver à arena política legislativa a solução final, como sendo o melhor caminho para se tutelarem os interesses envolvidos após o desenrolar da mediação conciliação, escreveu o ministro Gilmar Mendes. Então, pessoal, governadores de 11 estados, haviam entrado com uma ação no Superior Tribunal Federal, pedindo que a Lei Complementar 192, barra 2022, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro para uniformizar a cobrança do ICMS sob combustíveis, seja declarada inconstitucional por, segundo eles, limitar a arrecadação dos estados e a capacidade de investimento das gestões locais em áreas como saúde e educação.